oi 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 o É tudo isso. Então, vamos lá. Essa é a minha vida. Essa é a minha vida. A gente está com a sua vida. Aqui você está com a sua vida. Aqui você está com a minha vida. Aqui você está com a sua vida. Você não sabe? Em uma hora de ir para a sua vida. Você está com a sua vida. Eu vou falar sobre a minha vida. Eu vou falar comigo. Você vai falar comigo. Pelo amor. Eu vou falar comigo. Se não se perguntam. Se não se perguntam. Não se perguntam? Se dizem em mim. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você está ouvindo? Isso se perguntam. E aí você tem um homem que eu não entendi Você tem um homem que eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Não entendi Isso significa que ele não entendi Isso significa que ele não está Ele é só 7 horas Ele é só Ele é um homem que você não está Ele é um homem Eu acho que ele é um homem Ninguém me lembra, morreram. Minha Kenia é de doido que eu te amava. Faça o sol. Falei. Espera que eu estou falando em uma hora que você... Porra esse o filho. Primeiro é complicado. Durante a rua na casa que você crê oMON que desde dentro da casa. That져, é verdade. Queira, por favor. Pois que isso, teu filho é verdade, se carrega. Não, verdade diste. . . . . . . . . estava a ser como uma pessoa que não entrou. Por que ele não tinha sentido muito agir? Ele é um foco de alguém. Ele ainda não entrou no lugar para ninguém. Como ele era o Senhor? Eu estou feliz. Eu estou feliz. Ok? Ok, ok. Você está preparado? não Telefono, telefono Crowd Mhm Kish é que eu não posso escrever mas falhar é isso mesmo eu acho que ele acolhou mas confiou e você vai ficar fora do que eu não posso dizer mas eu não tenho que me ligar ele não está por favor eu não posso ver eu não tenho que ter sabe eu não quero dizer eu não sei eu não tenho que ficar eu não ter que ficar eu não tenho não tenho Espera aí, será que não soube? Temos o telefone Eu vou lhe dizer Eu vou lhe dizer Esse telefone É esse telefone É sobrevive ele Como é que ele está te dando? 물ou no lugar Rápido Ele também Foi para ver ele Não, mas que não existe você. O que é a morte? O que é isso? É um caso que não existe? É um caso que você diz que é um homem... Então, você pode ver um homem? Não tem um homem, mas não tem você... Não, não tem um homem. Só em que nãoopotuário o homem. Só em que não deve ter ficado. Só em que não não vá. Cabeça se ficará muito a vida. Não tem um homem que não vá dar uma vida. Meu Deus, eu sou aqui. Eu não sei mais, mas vocês devem ver. Você vai por causa de mim? Você vai ficar com a mão? Eu não sei mais. . . . belangrijk . . . socialistas tentam veranda . . . , . . . . . . . . , . . . . . . . A razz para você deslouzo ela. 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 O que é isso? Duas o razz da razz da razz da razz da razz da razz da barra. A razz? A razz. Não, não lhe está. Você sente que deslouzo. Por que ele está? Eu não tenho medo de fazer isso. Ele não tem medo de fazer isso. E o que ele está? Isso não é na verdade. Ele não tem medo. Entendo a vida. Vamos em ele. O meu senhor primeiro... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?